Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, eu sou o Jeff Blocks Eu sou o Empire Blocks E o que a gente vai fazer hoje, Empire? Basicamente galera, vamos mostrar aqui pra vocês algo incrível que é nesse jogo aqui Como é que é o nome, Jeff? Até que eu esqueci já Se não me engano é RPG World É, é isso mesmo, é isso mesmo, lembrei agora um pouquinho É tipo mundo RPG, né? É, e galera, nós fizemos algo incrível aqui pra vocês Em que muitos de vocês poderão participar conosco Você quer interação? Você quer ser, tipo, reconhecido pelas pessoas enquanto você passa em um serve e tudo mais? Então cara, explica aí pra ele, Jeff Galera, eu criei aqui um clã chamado LosBR Vocês podem ver, ó, L-O-S-Underline, né? Que é aquele tracinho embaixo e depois BR Pra quem não sabe escrever isso, eu vou estar deixando aí, ó Na descrição, você vai ver aí escrito, ó Nome do clã e na frente vai estar LosUnderlineBR Ok? Que é esse nome aqui que vocês estão vendo aqui em meio, ó Deixa eu chegar aqui pro escuro, ó, só pra vocês verem, ó Ó, LosBR, tá vendo? Só que tem um underline Tem gente que não sabe colocar esse tracinho underline Então eu vou deixar aí na descrição, que você só copia, entra no jogo e cola Você vai vir em clã Quando você vir em clã, galera Vai ter um lugar lá que vai estar, é, Criticlã Que é tipo, Createclã Pra você criar o seu clã Aí você clica, né, pra criar o clã E escreve isso aqui, esse nome do clã LosUnderlineBR Aí vai estar na descrição aí Quem não souber só copiar, é mais fácil, né? Você copia aí na descrição Entra lá, cria o clã, entendeu? E coloca esse nome Porque automaticamente você vai entrar pro nosso clã É isso aí Aí já era Aí vai ser muito legal, galera Então aproveita, mano Aproveita o momento aí Pra se decidir já Entrar aí que não vai ser os maiores Maioral Vai ser tipo, chamar a atenção de todos, entendeu? Porque se o jogo bombar, galera E ficar aqui em cima Basicamente lá em cima Mais, mais ainda Cara, não vai ser muito legal Todo mundo se encontrar aqui no server assim Se encontrar e falar Ó, aquele ali é do LosBR, mano É respeito, viu? É respeito Vem aqui, Empire, ó Onde? Ó aqui o ranking aqui do que é de Rebirth Então, galera, vamos fazer Rebirth sem dó, beleza? É, vamos fazer Rebirth Quanto mais quantidade que tiver dentro do clã Mais fácil vai ser Vai ser pras pessoas terem Rebirth, entendeu? Se não vai começar Você pode ver Esses caras que tá em primeiro aí São poucas pessoas, véi São poucas pessoas Entendeu? Nós já vai começar com um monte já, véi Convida geral, sério Fala pra todos os seus amigos Colocar esse nome aqui, ó LosUnderlineBR Geral Colocar Convida cada amigo seu que joga esse jogo Até quem não joga Convida pra jogar o jogo E colocar aí que não vai dominar, né, Empire? Então, e assim, ó Imagina só Mil pessoas Cada uma dessas tiver um Rebirth Nós já estaríamos em primeiro já Então, já estaríamos em primeiro E a gente vai ficar em primeiro ainda hoje A cada 10, 20 minutos Ele atualiza ali, hein A cada 10, 20 minutos atualiza Então daqui 20 minutos Vamos lá Quero ver bombar isso aqui já É sem frescura, galera Basicamente nós vamos crescer Estourar com tudo aí E vamos chamar atenção Ficar em primeiraça aí E quando você entrar no servidor Com certeza, né Os caras vão perguntar Nossa, você é desse clã? Como assim você entrou? E tudo mais Aí o povo vai querer participar também Assim vai, entendeu? É muito top Esse boss é forte pra mim ainda, véi É? Tomei um pau Nossa, também Pra mim também tá forte pra mim Olha, ó Bate nele E ele bate de longe Ele tipo um boss mesmo Não tem jeito Ele é um boss mesmo, ó É muito forte É muito forte Não dá pra vencer Aí, ó Agora eu vou pegar ele Minha espada tá bem melhor agora Vai pra cima Vai os dois pra cima Toma, toma Toma, vem Toma Vai os dois pra cima Arranquei muita vida, ó Vou matar agora Ah, moleque Tem que matar Peraí, deixa eu matar junto com você Não, tem que roubar aqui Vou matar junto Tô zoando Não, é? Será que do Bambuco não ganha, não? Acho que não Se tivesse ali, ia ser top, hein Vamos bater nós dois juntos, vem Você vai ganhar, véi Você tem mais sorte que eu Oh Matei Fui eu, fui eu Foi você Fui eu, level up Oh, moleque Quem é dinheiro, viu, véi Quem é dinheiro agora É uns 600 Coins Pra mim, né Pra você, acho que teria mais Não sei que patch você tem Galera Esse patch Então esse foi o vídeo Porque o vídeo não pode ficar muito grande Que eu quero postar ele ainda hoje Pra gente crescer aqui O clã o mais rápido possível, beleza? Até nós Tamo junto e falou Falou, pai Eita aí, galera Falou